Olá, meus e meninas, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje são que horas? São 11h35 aqui no horário da minha cidade, né, no meu estado. E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um... Não é arruma-se comigo. Um organizando meu guarda-roupa comigo. E eu trouxe vocês pra organizar meu guarda-roupa comigo. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, tá? Meu guarda-roupa tá bem desorganizado, gente, juro. Eu coloco tudo de qualquer jeito lá dentro. E eu resolvi que vocês vão arrumar ele comigo hoje, tá? Então eu espero que vocês já gostem do vídeo, tá? Já deixa o seu like, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e me inscreva no anúncio aqui também. Tem bastante conteúdo, tem bastante foto, tem bastante hoje, tem bastante tudo, tá? E é isso, gente. Espero que vocês já gostem do vídeo. E é isso. Vamos arrumar meu guarda-roupa comigo. Vocês vão me ajudar a organizar ele. Meus amores, eu vou organizar meu guarda-roupa ouvindo música. É claro, né, gente? São 11h e pouco da noite já. E eu vou ouvir música pra eu não me sinto sozinha. A minha cadela tá aqui comigo deitada na caminha dela dormindo. E é isso. E o meu fone é do Spotify. Por que, meus amores? Porque eu sou... Deixa eu não entrar, não. Eu sou a nova... Eu sou uma embaixadora do Spotify agora, gente. Eu sou embaixadora do Spotify. Se você não saber da novidade, é porque você não me seguia no Insta. Ou não me segue no TikTok. Se você não me segue em nenhuma dessas duas plataformas, vai lá me seguir agora. O tá aqui embaixo. Tá por aqui no vídeo, tá? Vai lá seguir. E eu vou ouvir música arrumando meu guarda-roupa. Gente, juro. Tá muito desorganizado. Tipo, muito. Tá muito alto. Eu vou falar gritando. Eu vou... Vamos lá, gente. Primeiro eu vou organizar essa parte aqui do guarda-roupa, ó. Essa parte aqui. Eu vou abrir pra vocês pra mostrar como tá. Gente, tipo, meu guarda-roupa não é grande. Ele é bem pequenininho, até porque o meu quarto não é grandão. Então... Sabe? Tipo, um cubículo. Então eu vou organizar essa parte do guarda-roupa primeiro. Aqui ficam as calças. Eu vou mostrar aqui, ó. Pera aí. Ah, ele também tá bem aguentado. Mas aqui a gente finge que não viu. Aqui só ficam as calças, os meus buckets. Coisinhas desnecessárias. Os meus... Os meus... Como chama? Esqueci. As minhas medalhas de natação. Deu muito tempo. E aqui ficam algumas coisas, cadernos, livros. E a gente vai organizar, porque tá muito bagunçado. Vamos lá. Gente, eu tenho pouca calça. Eu queria ter bastante. Mas eu tenho pouca. Deixa eu mostrar pra vocês. Tipo assim, gente. Aqui fica... Fica coisa bagunçada. Esse daqui é só negócio da minha lojinha de letrinha. Eu não quero deixar aqui. Eu vou ter que ir ao lugar pra deixar as letras. Mas aqui ficam uns livros de vestibular e essas coisas. Que eu comprei há muito tempo atrás. E coisas bagunçadas que eu recebi. Livro... Gente, tá bagunçado. Eu vou organizar aqui e vocês vão ver. Vamos comer. Ninguém. N slippe. D Ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não sei se dá pra ver Com dois coraçõezinhos Vem aqui A parte deles é a mais organizada No caso, né? Mais bonitinha Tcharam! Organizado Vou organizar as minhas roupas E, gente, juro, eu não vou nem mostrar Mas dá pra ver que tá tudo organizado Então eu vou organizar e vou aparecer qual é organizado E mostro pra vocês, tá? Eu não vou mostrar de organização Mas eu vou mostrar organizado pra vocês Me acharem muito organizada, mesmo eu não sendo Gente, ficou assim A organização dessa parte daqui, ó Aqui ficaram as minhas maquiagens, meus perfumes Os batons Aqui ficou a parte dos meninos, né? Meus álbuns, minhas arm bombs, minhas coisinhas deles E aqui Estão as minhas coisas Essas são as partes Roupas de sair, são os brusões Que eu uso pra ficar em casa Gente, essa daqui é a minha organização, tá? Eu me encontro na minha organização E aqui são as partes Íntimas e aqui são as roupas A parte de baixo, né? Short, bermudinha e essas coisas E agora a gente vai pra última parte Que não é, é a parte dos sapatos Não tá tão desorganizado assim Mas também não tá tão organizado Né? Vamos ser sinceros Gente, essa parte aqui tá mais organizada Sendo bem sincera Eu organizei ontem essa parte aqui E aqui ficam os sapatos Vou mostrar pra vocês e vou virar a câmera Aqui ficam as partes de frio Coisa de roupa de sair, sabe? Chique, 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 chique Então ficam aqui Eu organizei ontem Aqui ficam os sapatos Olha, aqui os sapatos são desorganizados Eu deixo desorganizados mesmo Porque eu vivo puxando assim Eu só vou dar uma arrumadinha organizada E aqui ficam as caixas Porque aqui ficam os sapatos da minha mãe É, gente Os sapatos da minha mãe são bem desorganizados Mas eu não vou arrumar porque Ela se encontra na bagunça dela E eu me encontro na minha bagunça Então eu vou organizar aqui Tchau Organizei Meus amores Esse foi o vídeo de hoje No caso Da madrugada Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo É eu organizando mesmo O guarda-roupa na parte de baixo A parte de cima eu vou deixar pra outro dia Eu vou deixar pra amanhã No caso hoje De manhã cedo eu vou organizar Lá em cima Porque eu tinha que pegar a cadeira Eu tinha que subir Tirar as coisas Então eu achei melhor Pra não fazer barulho Até porque meus pais estão dormindo agora Arrumar só a parte de baixo mesmo Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Desse vídeo que eu trouxe aqui Pela primeira vez Organizando o meu guarda-roupa Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like se você gostou do vídeo E não se esqueçam de me seguir lá no Insta Porque é super importante Lá também tem bastante conteúdo novo Sempre tem reels Foto Coisas de stories Então quem quiser me acompanhar lá no Insta Segue lá, tá? E gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso Tchau Tchau